É hora do Silvinho, eita, Luiz do Rego Júnior, eita, Fausto Silva, caraca, meu Deus, que honra, que orgulho, Fausto, vocês estão prontos? Olha aí, galera! Oi, sou Brau, 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 ela não me quer, ai, Brau, 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 ai, meu Zinho Brau, Brau, de brinquedo, vou contar pra você um segredo, só você mesmo pra me aturar. Esse meu coração tão badinho Se amarrou nesse corpinho vacio Ela quer me fazer Vem comigo, vem, vem Ai, de mim, ai Ai, blá, blá Blá, 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 blá Ela não me quer Ai, blá, blá Blá, blá Ai, que bom seria Se ela se liga sem mim É esquecer o medo E confessar que está a fim Ai, ela quase me leva à loucura Ela tem o sabor de aventura Todos dizem que o Fausto é demais Vem, 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 vem Ai, de mim, ai Ai, blá, blá Blá, 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 blá Ela não me quer Ai, blá, blá Vai os caras Isso aí Alô, Brasil Show do melhor Se ouviu, blá, blá Alô, meninas Vem, 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 vem Sucesso É aqui do Faustel Oh, atenção Ai, que bom seria Se liga sem mim Esquecer o medo E confessar que está a fim Ai, meu amigo Meu amigo, blá, blá De brinquedo Diz pra ela esse nosso segredo Vai dizer Nós precisamos de um Brasil melhor Vem, vem, vem Ai, de mim, ai Ai, blá, blá Blá, 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 blá Ela não me quer Ai, blá, blá Vem comigo, galera Diz aí Vem, vem Ei, eu Blá, blá Blá, blá Você Ei, eu Ei, eu Ei, eu Blá, blá Blá, blá Blá, blá Ei, eu 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 Ei, super Silvinho Essa praga aqui eu já conheço muito antes Apresentava no tempo do Anticinto Tchau